Olá, minha gente, tudo bem? 2023.2, exame de suficiência, questão número 21, certo? Trata-se do método de custeio. Método de custeio, método de custeio derivado da aplicação do princípio da competência. Sendo o único aceito pela legislação fiscal brasileira para apuração do resultado do exercício nessa configuração de custeio, os gastos incorridos na produção de produtos acabados, sejam fixos, variáveis ou diretos, sejam fixos, variáveis ou diretos, ou indiretos, não são levados a resultado, enquanto não houver a venda do referido dos produtos. As informações se referem ao custeio de... Então é isso, gente, o que está de acordo de aceito e valorização brasileira, certo? E nessa configuração, dentre essa classificação de custeio aqui, aquele que os gastos incorridos na produção de produtos acabados, sejam fixos, variáveis, direto ou indireto, não são levados a resultado enquanto não houver a venda do referido produto. Ou seja, gera a venda e sai o produto do estoque e vai para o custo. Qual que é isso? Sejam eles fixos, variáveis, direto ou indireto. RKW é? Não. Total também é? Não. Direto também não? Direto não vai. Porque teria o direto e indireto. Tudo bem que está aqui, direto e indireto, mas só o direto não. Então, por absorção. Então, por absorção é a junção de todos esses custeios. Direto, indireto, variáveis e direto, certo? Fixos e indireto. Então, por absorção é o adequado, porque engloba toda essa questão aqui. Os gastos incorridos na produção de produtos acabados, não são levados a resultado enquanto não houver a venda do referido produto. Quando houver, absorve tudo e dessa forma também aceita a realização fiscal brasileira. Até mais. Tchau.